Uau! Em primeira mão pra vocês, galera, eu vou trazer informações quentes, hein, pra vocês. Vou explicar. PKXD traz ofertas de Black Friday e Cyber Week para jogadores. Bom, o que isso significa? É uma grande notícia para os jogadores de PK. Talvez essas grandes promoções entrem também itens por gemas no jogo. Calma que eu vou explicar, hein? Gente, vem aí o Black Friday, certo? E o Cyber Week, que é um momento aí de grandes promoções, né, galera? De final de ano, o comércio, né, vocês sabem, né? O comércio traz aí grandes descontos em diversos tipos de produtos na vida real. E o PKXD, pelo que eu encontrei na reportagem, né, o PKXD vai trazer também pra dentro do jogo grandes descontos, tá, que variam de 50% a 80%. É muita coisa, galera, é sério, tá? 50% a 80%, gente, se essa reportagem estiver correta, né, gente, é muita coisa que pode se tornar extremamente barata dentro do jogo, tá? Então vamos dar uma olhada na matéria pra gente entender e vocês vão ficar muito felizes com essa notícia. Então vamos lá. Primeiro, bora no like, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui e ativa o sininho pra não perder conteúdos informativos como este. Gente, vamos fazer a leitura da matéria e vocês vão entender. Tá, jogadores brasileiros podem conferir os descontos a partir do dia 24 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 23, tá? Então vai começar o quê? Numa quinta-feira, galera. A chegada da Black Friday e da Cyber Week trazem benefícios para os consumidores e também tem impacto no mundo gamer. O PKXD, jogo em formato sandbox, que já alcançou a marca de 50 milhões de usuários ativos mensais, conta com novidades para os jogadores brasileiros que podem conferir os descontos a partir do dia 24 de novembro na plataforma. Lembrando que esta reportagem foi publicada no dia 21 de novembro de 2022, tá? Com descontos entre 50% a 80%, que é muita coisa, o jogo disponibilizará diversos itens para promoção, como armaduras gamers, tá? As armaduras do PK, as mobílias, os itens para casa, por exemplo, e outfits personalizados. Então vai ter roupas que também vão entrar nesse tipo de promoção. Agora, a questão é, será que vão entrar aqui apenas os itens com dinheiro da vida real, com esse desconto? E mesmo que seja, é muito desconto, na minha opinião, que é muito? Ou será que também vão entrar itens por gemas? Olha, eu talvez aí entre também, né, alguns itens por gemas, que está custando, por exemplo, 100 gemas, abaixa bastante o preço, né, para a alegria da galera. Talvez, tá? Mas fato é que vai ter itens com desconto, e aí vamos aguardar para ver se vai ser só itens com dinheiro da vida real, ou também itens com gemas que está dentro do jogo. Então, minha sugestão, vamos ficar todo mundo de olho no PK, porque talvez tem coisas que, infelizmente, não dá para comprar agora, mas que com a Black Friday vai ser possível dentro do jogo, galera. A Black Friday e a Cyber Week são datas já conhecidas por movimentar o comércio. Existe uma grande expectativa da comunidade de pessoas, jogadoras, sobre o que iríamos ofertar. É uma oportunidade para que os players, jogadores, possam adquirir novos itens para transformar o universo do jogo mais criativo, divertido e interativo, afirma Karina Dauch, né, ela é lá do PKXD. Galerinha! Então, vamos fazer, ó, já tem uma pessoa aqui. Ô, louco! Ó, a pessoa punk, hein? Ó, que isso, mano? E aí, cara? Tá dançando comigo aí, mano? Ó, galera, então é o seguinte, vamos ficar todo mundo de olho, parece então aí que vai ter a Black Friday no PKXD, né? Então, nesta quinta-feira, todo mundo, né, vamos ficar todo mundo de olho na loja do PK, porque pode ter desconto em tudo, desde esses itens aqui que são pagos para comprar moedas e gemas, de repente, caixas também podem ter desconto, os itens que aparecem aqui, né, galera? É que na minha conta não aparece muita coisa, mas, por exemplo, todos os itens que estão na loja podem ter um grande desconto, né, galera? E vamos ficar de olho se vão ser apenas os itens com dinheiro na vida real, ou quem sabe, né, esses itens que vocês querem, né, por gemas, né, que tá por gemas, quem sabe também tem desconto por gemas, o que facilita muito a vida dos jogadores. Trazendo aqui em primeira mão pra vocês, bora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e fiquem de olho em todas as ofertas, porque pode ser uma grande oportunidade pra você ter coisas aí no PK que você ainda não tem. Valeu, galera! Deixa nos comentários aí!